E é com grande prazer que estamos aqui na UD Filmes, a mais tradicional empresa de Uberlândia em aplicação da película de controle solar. Mas não é só isso, a loja é muito mais completa e eu tô aqui com o Luiz, que é o proprietário. Além da película de controle solar, o que mais a UD Filmes oferece para os nossos telespectadores? Galera, nós temos aqui várias opções. Multimídia, som, acessórios, engate, alarme, trava. O que você precisar, nós temos aqui. Ou seja, a pessoa vem aqui, o que ela quiser de serviço automotivo. Ah, e tem plotagem de veículo também, né? Sim, fazemos a plotagem. Você quer mudar a cor do seu veículo, nós temos a plotagem, envelopamento, inclusive película de controle solar, que é o nosso forte. Gente, uma calota, um tapetinho, essas coisas que o veículo geralmente precisa pra ser equipado, você encontra tudo com o menor preço de toda a região aqui na UD Filmes. E agora eu queria que o Luiz explicasse pra gente, porque ele é revendedor exclusivo pra toda a região aqui, do filme, da película de controle solar da 3M, que é a melhor marca do mercado, e ele vai mostrar o diferencial. Vamos lá, então. Isso mesmo, Lela. Nós temos aqui uma película, por exemplo, a convencional. Então temos a tintada, essa é uma película que... Ela passa todo o calor, né? Isso, exatamente. Ela não tem o conforto térmico que a 3M oferece. Ela só escurece e a visibilidade dela não é tão boa como a da 3M. Ou seja, só escurece, mas o calor passa pra dentro do veículo. Agora vamos ver o da 3M, ter esses dois modelos aqui, um mais escuro, um mais claro. E todos os dois, vamos ver, coloca aí. Nós temos aqui um equipamento que faz a medição da intensidade da luz. Gente, é impressionante, gente, olha só. Luiz, o calor... Sumiu o calor. E tem promoção campeã, gente. É o filme de alta performance da 3M. Falou preço, você vai ter R$ 100,00 de desconto no preço real. É isso mesmo. Você vai colocar o melhor produto, que é a película de alta performance da 3M. Que é aquela que você tem privacidade dentro do carro, o sol fica do lado de fora, ou seja, não passa o calor, mas você que está dentro do carro... Olha só essa caminhonete aí, por exemplo. Você tem uma visibilidade perfeita, você que está dentro do carro. E é R$ 100,00 de desconto na hora que for pagar. Mas essa promoção é por poucos dias. 15 anos de garantia. Só a 3M tem essa garantia e você só vai aproveitar essa promoção aqui na UD Filmes. Então venha pra cá. Na Avenida João Pinheiro, 2270-3222-5404.